Azul, da China que foi a segunda na classificatória, também é uma forte candidata. É, chinesas sempre são fortes candidatas, ali ela fez o giro, ela rodou um pouquinho demais e passou um pouco. Lá no fundo a gente vê a Daniela Hipólito se concentrando, marcando a sua prova de trave no solo já, focando a tensão toda para o aparelho. Bela sequência da chinesa, um salto de dança e um flick-flack com meia volta, que nós chamamos de Onode, que é o nome da ginasta que fez esse salto. Ali ela fez salto com o pé na cabeça, as chinesas adoram esse salto e são bem difíceis. Fez ali a estrela sem as mãos, está cravando a série até agora, hein? É uma série difícil também. Aí o mortal, agora ela teve um desequilíbrio, vamos dizer pequeno. Ela tem que fazer as partes de coreografia, acrobacia, saltos de dança, olha, outro salto que ela fez com o pé na cabeça. Agora vai para a saída. Ondada duplo mortal carpado cravado. Bonita prova. Obrigada. Obrigada. Obrigada.